Todos os dias milhões de pessoas entram em contato com alguma coisa que a Globo faz. Tem história, esporte, jornalismo, série, novela, show, documentário, música. Tem de tudo pra você ter uma experiência emocionante com a Globo. De muitos jeitos diferentes. Porque a Globo é a TV Globo. E também é Globoplay, Globo.com, Sport TV, G1, GE, Globo News, Globo, GNT, Multishow. Tudo isso é Globo. E é mais que isso. Pra você escolher como quer ter alguma coisa da Globo na sua vida. E a gente sempre vai ser assim. De muitas formas diferentes. Pra te informar, te emocionar, te divertir, te fazer vibrar. Do jeito que você quiser. Quando você desejar, onde você preferir. Milhões de Globos diferentes. Pra agradar milhões. Um a um. E sabe quem é esse um? Você. Para milhões de uns, milhões de Globos. E uma delas é a sua.